Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui numa épica luta jurássica, no caso Batalha Jurássica aqui do Jurassic Evolution. E temos aqui então para esta batalha o grupo de Dilophosaurus versus o grupo dos Deinônico versus o grupo do time da Bloom no caso, ela tá sendo feita aqui ainda, falta só ela. Temos aí então essa épica batalha que está prestes a começar, então eu vou soltar primeiro aqui, na verdade eu acho que vou soltar em ordem eles, só vou esperar que a Bloom ficar pronta e aí a gente já começa. Vai ser uma batalha então sem modificações, como vocês podem ver aqui ó, a única coisa que tá modificada, como você sabe, como é padrão, é aqui a skin né, pra gente diferenciar os participantes e também pra gente poder pegar aqui a skin da Bloom e da Echo e da Charlie e da Delta. Beleza? Então já estão prontos aqui, vocês podem ver aqui ó, que o time do Deinônico tem 42 de ataque e 13 de defesa, o time de Lofossauro reúne um poder de 47 de ataque e 15 de defesa, enquanto aqui o do Velociraptor é 60 de ataque e 16 de defesa. Então aí de defesa ela é a maior e de ataque também é a maior, pode ser que o time da Bloom vença aí, tem grandes chances aí de vencer, justamente por causa do ataque e da defesa que é maior, porém, como é muita gente lutando, muitos participantes, muitos dinossauros lutando aqui, então pode ser que o time não saia vencedor né, pode ser que saia machucado e vá lutar um com o outro aí que tem 100%, não sei. Bom, ela está pronta aqui então, eu já vou liberar todos eles, vamos liberar aqui então, já todos, peraí, vamos liberar desse lado também, todos, liberando todos e desse aqui também, todos. Eu vou aproveitar enquanto ela está saindo aqui, já mudo o nome também pra gente poder identificar melhor né. Vamos lá, aqui já está saindo aqui então a Delta, vamos só esperar ela sair aqui pra gente modificar o nome dela, ali talvez já vai começar algumas batalhas, vamos aí, sai Delta. A Delta como sempre é a primeira né, a primeira que sai aqui, Delta, beleza então, lá já está começando algumas batalhas, temos aqui então Deinônico vs Dilophosaurus, 75 e 80, estão se mordendo aqui. Ó, lá do outro lado está vindo, a Charlie também está vindo, aqui vai ter já Deinônico vs Velociraptor, vamos já multiplicar o nome aqui então. Aqui é a Charlie, como a gente sabe, Charlie, pronto, aqui está rolando a batalha, lá parece que vai terminar, e aqui outra vai começar, vamos ver. Aqui está 42 e 26, aqui eles vão fazer aquela pausinha né, a Echo já está saindo ali, aqui já está acontecendo outra batalha, ocorrendo outra batalha, vamos só pegar e modificar aqui né, botar a Echo. É bem igual esse skin galera, é bem laranja, igual. Aqui já está acabando, aqui acabou, quem venceu aqui foi o Dilophosaurus, derrotou o Deinônico, vai esperar aqui, pulou na cabeça dele. Já é, aqui o Velociraptor venceu o Deinônico, vamos ver aqui, que é batalha 76 e 46, aqui a Blue recém saiu, vamos lá Blue, mudar o nome aqui certinho. Pronto, agora temos todos aqui ó, a Delta, a Blue, a Charlie e a Echo que já está lutando aqui ó. Vamos ver, 46 e 21, beleza. Aqui já acabou, mais um Dilophosaurus derrotado, acho que a gente já tem mais um aqui né, não, é um Deinônico na verdade. E aqui é outro Deinônico, o time do Deinônico está em falta aqui galera, está tomando uma surra. Aqui está as 44 e 20, vamos ver, 49 e 24 e 1, agora acabou aqui, mais um Dilophosaurus derrotado. Aqui outro Dilophosaurus derrotado, lá também, ao mesmo tempo ainda, Deinônico derrotado. Aqui já era também. Opa, o time da Blue aqui então está pesado galera, está pesado. Todos estão vivos ainda, e bem. Só ficou um Dilophosaurus aqui agora. Vamos ver. Quem será que vai ser derrotado aqui do time da Blue? Ninguém, será? O time da Blue dando uma surra. Vamos ver. Opa, a Blue que vai chamar para o fight aqui o Dilophosaurus. Vamos ver. A última batalha aqui então, para finalizar. Vamos observar. Mordeu. 20, 58. Mordeu no pescoço ali que a gente viu. Tacou veneninho na cara. Aqui ela está com 32. O outro deve estar com mais ou menos uns 20. É. Vamos ver de perto aqui. Tomou, já era. E agora vai ser devorado pela Blue. A Blue derrotou aqui então o Dilophosaurus. Vamos ver. Já era. Então venceu. O time da Blue aí foi vencedor dessa partida. Sobreviveu aí então a... Todos na verdade. A Charlie, a Delta, a Echo e a Blue. A Blue derrotou dois. Muito bom. Cada um derrotou um. E os outros aqui foram derrotados. Caraca, galera. Foram todos derrotados. E beleza. Para fazer um bônus aí então, galera. Eu vou trazer mais uma batalha aí. E dessa vez eu vou colocar um a mais no time aqui da... Dos Deinônicos. E um a mais no time dos Dilophosaurus. Beleza? Para lutarem aqui contra o time da Blue. Já que foi vencedor. Então esse primeiro round aí foi do time da Blue. Então não tiramos o mérito, né? Só vamos acrescentar mais uma batalha extra aí. Para a gente se divertir. Vamos lá então. Beleza. Competidores prontos já. Eu já vou soltar aqui então. Vou soltar primeiro o time da Blue. Depois eu vou soltar os Deinônicos. Depois os Dilophosaurus. Aqui vocês podem ver que eu já coloquei, ó. Cinco agora. E aqui também tem cinco. A recém já está finalizando aqui. E beleza. Vamos começar então. Então eu já vou liberar aqui, ó. A Blue também já está quase saindo. Mas até todos serem liberados. Eu acredito que ela já vai estar pronta sim. Daí a gente libera. Vamos liberando aqui agora o time do Deinônico. E depois aqui o Dilophosaurus. E pronto, galera. Todos liberados já. Beleza. Agora é só esperar. Agora tem mais, galera. Aqui está 90% ainda. Mas até eles saírem aqui já vai ter liberado. Vou colocar aqui o nome, né? A gente não pode esquecer. Aqui como sempre é a Delta. A Delta, a primeira que sai. A Delta é a primeira, né? Da treta. Sempre, galera. Já é ícone do canal aqui. Beleza. Então, já estou se mordendo ali, ok? Aqui já está pronto. Já posso liberar, como vocês viram. Aqui a Charlie já está saindo quase. Estou se mordendo ainda, beleza? Vamos aqui colocar o nome, né? A Charlie. Só para a gente não se perder depois. Aqui está saindo ainda. Tem os Dilophosaurus lá se reunindo. Vai ser meio perigoso, né? Porque pode ser que aqui o time dos Dilophosaurus lutem com os Deinônicos. E aí depois vai ficar sobrando aqui os Dilophosaurus. E os Dilophosaurus podem acabar eliminando o resto. Aqui já acabou. A Delta derrotou o Deinônico. Ela ficou com 53 de vida. O Caeco aqui agora. Ó, os Dilophosaurus estão só se reunindo lá, galera. É perigoso isso. Perigoso. E aqui, né? A Blue saindo por último. Ih, a Delta já foi... Nossa, a Delta não quer nem saber, galera. A Delta não quer nem saber. Vamos botar aqui a Blue, né? Claro. Botar a Blue aqui. Foi. Ó, finalmente vai ter aqui os Dilophosaurus entrando em ação agora. Estamos vendo aqui agora a Blue versus o Dilophosaurus. Lá em cima vai Veloz lutando. Raptores, né? Aqui tem Dilophosaurus sobrando com o 100 de vida. Ali a Echo venceu. E a Blue aqui está lutando com o Dilophosaurus. Eu não sei agora, galera, se o time da Blue vai vencer. Porque, como vocês podem ver aqui, ó. Eles estão com muita pouca vida já, o time da Blue. Porque enfrentou o time dos Deinônicos. Ainda tem mais um Deinônico saindo. Eu acho que esse Deinônico tem que enfrentar um dos Dilophosaurus para pelo menos amenizar, né? A batalha. Eu acho que vai ter ali luta mesmo. Por enquanto eles estão se mordendo. É, lá vai ter uma luta de Deinônico versus Dilophosaurus aqui, ó. Beleza, vamos ver. Aqui a Blue derrotou um Dilophosaurus. Ok. Aqui um Deinônico derrotou a Delta. Delta como sempre morrendo aí no início. Bah, aqui também a Charlie já era, galera. Perdemos a Charlie já. Charlie eliminada. E aqui o Dilophosaurus está com 100% e aqui está com 52% a Blue. Vamos ver. Eu acho que o time dos Dilophosaurus vão vencer esse extra. Tá, por enquanto aqui está padrão. 14 e ali 50. 79 e 54. Vamos ver. Aqui está 79 e 33. A Echo foi eliminada ali. Onde é? Aqui está 11. 79. E aqui a Blue foi eliminada, né? E lá... O Deinônico foi eliminado. Tinha outro Deinônico vivo. Eu nem tinha visto. Caraca. Tá, agora sobrou 3, 4 Dilophosaurus, né? A menos que essa batalha aqui resulte na morte do Dilophosaurus. Aí vai sobrar 3 Dilophosaurus. Vamos ver. Está Deinônico ainda. Vamos olhar. Ah, tá, beleza. 55. Caralho, eu acho que vai vencer. O time dos Dilophosaurus venceram e só tiveram uma baixa ainda por cima. Olha aqui, está com 18. Não tem como ele enfrentar. Os outros estão com 56, 63, 57. E aqui está com 50. E ele já foi enfrentar o que tinha mais vida aqui ainda. 54. 64, desculpa. E agora está com 1. Já era. O time dos Dilophosaurus venceram aqui. Então, o extra, né? Na verdade. Lembrando que o primeiro round, assim, o time da Blue venceu. Esse aqui é só um extra. Colocando a mais aqui. Já que o time da Blue sobreviveu por inteiro, né? E agora eles foram eliminados. E quem sobreviveu aqui só teve uma baixa. Foi o time dos Dilophosaurus. Bom, galera. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não se esqueça aí de colocar as próximas batalhas que vocês querem. E também me seguir no Facebook e Instagram aí na descrição. Tá? Até mais e tchau. Fui.